Então, gente, essa faixa se chama Eu Preciso da Tua Presença. Essa música foi uma das primeiras do repertório que eu escolhi. E aí eu subi na minha laje, aí eu subi na laje e eu falei, sentei assim. Tinha umas 300 músicas para eu escutar, isso era madrugada já, eu falei, é hoje, Jesus. Estava no comecinho ainda e aí eu escutei as 300 músicas, dentro de todas essas músicas, estava amanhecendo já e eu orando, falando com Deus, para que eu sentisse a música, porque eu preciso sentir a música para eu poder cantar ela. E aí eu sentei, coloquei no fone, fui passando as músicas, quando eu vi, estava essa. Deus, eu preciso das Tuas palavras que atinjam o meu coração, que me dizem o que é melhor para mim, não o que eu quero ouvir. Então, essa frase, essa canção me fez chorar a noite inteira, o compositor se chama Bob Jonathan, uma bênção, gente, uma bênção mesmo, porque eu acho que para compor uma música precisa ter intimidade com Deus, e essa música realmente tem uma intimidade com Deus, fala, abre, é uma música sincera. Então, eu creio que você vai chorar quando ouvir essa música, porque ela é incrível, passa uma mensagem incrível, e que Deus abençoe sua vida através dessa canção. Eu preciso das Tuas palavras Que atingem o meu coração E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma